O que o vento traz, o que nos faz a doar O que eu tento mais, eu vou te dizer Eu quero me abarcar, na solidão de um ombro amigo Eu vou me encontrar, que é pra eu me perder Deixa o sol entrar, pela janela e aceitar O que não tem jeito de mudar Pra quem sabe acreditar Leva devagar, esquece essa história de não dar Toca esse barco e rema Pra quem sabe desvendar O que o vento traz, o que nos faz a doar O que eu tento mais, eu vou te dizer Eu quero me abarcar, na solidão de um ombro amigo Eu vou me encontrar, que é pra eu me perder O que o vento traz, o que nos faz a doar O que eu tento mais, eu vou te dizer Eu quero me entregar, brindar essa vida contigo Eu vou me encontrar, que é pra eu me perder Eu não quero mais viver Tão triste só E ter os meus sonhos reduzidos Já não penso mais, em ser o que não sou Achei meu lugar, e tento aceitar Que tudo vai passar O que o vento traz, o que nos faz a doar O que eu tento mais, eu vou te dizer Eu quero me entregar, brindar essa vida contigo Eu quero me entregar, brindar essa vida contigo Eu vou me encontrar, que é pra eu me perder O que o vento traz, o que nos faz a doar O que eu tento mais, eu vou te dizer Eu quero me entregar, brindar essa vida contigo Eu vou me encontrar, que é pra eu me perder